Obrigada, Senhor Jesus. Sim, glória a Deus. Obrigada, Senhor Jesus. O que? Pai do Céu, nós te agradecemos essa manhã por esse culto de domingo de manhã. Nós te agradecemos pelos santos que estão reunidos aqui ao redor do mundo, que o seu Espírito, o Espírito Santo, nós te recebemos aqui para nos revelar o que nós precisamos saber. Em cada uma de nossas vidas, para lidar com situações espiritualmente. Nós te agradecemos pela sua presença aqui, pelo nosso presidente, nosso vice-presidente, e todos os que estão em liderança, os governadores, os xerifes, os policiais, os prefeitos, todos os que estão colocando em suas vidas na linha de frente por nós, por todas as igrejas ao redor do mundo, que estão pregando o evangelho, homens e mulheres, pregando o evangelho ao redor do mundo. Obrigada por eles. Nós te agradecemos pela unção, pela tua revelação, por cada família representada aqui essa manhã, da cabeça até os pés. Obrigada, Pai, pelo sobrenatural, pela sua proteção durante esse tempo. Nós pedimos sabedoria e discernimento para tomarmos as decisões corretas à medida que as coisas se levantam. O Senhor tem sido bom para nós. Obrigada, Pai. E nós reconhecemos que o Senhor tem sido bom para essa igreja. E o Senhor tem nos protegido em tempos de perigo. e nós te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Abre a sua Bíblia. Você pode se sentar. Abre a Bíblia no capítulo de Romanos, capítulo 12. Quero que você escreva nas suas anotações o que acontece, no plural, o que acontece quando a sua fé se torna mentalmente espiritual. O que acontece quando a sua fé adquire uma mentalidade espiritual. Os três primeiros versículos do capítulo 12 de Romanos, eu vou diretamente no versículo 3 por um motivo. Eu quero que você escreva as quatro ou cinco coisas aí para você ter essa revelação com você de que a sua fé está a ponto de mudar. Se você notar em Romanos, capítulo 12, fala, porque eu digo, pela graça dada a mim, para cada pessoa entre vocês, não pensar sobre vocês acima do que devem pensar, mas para pensar com sobriedade, de acordo com o que Deus deu a cada um à medida da fé. Note na sua Bíblia o que é que você esteja usando. A palavra pensar, no versículo 3, ela é usada três vezes. Está falando sobre um pensamento espiritual. Não pensamento espiritual, mas pensamento espiritual. Então, essa palavra pensar é usada três vezes nesse versículo. Ele termina de falar para se renovar sua mente no versículo 2. A sua mente, deixa eu falar, a sua mente e o seu corpo podem entrar no caminho da sua fé, atrapalhar. Ou a sua mente e o seu corpo podem trazer sua fé para baixo para que ela não funcione como Deus quer que ela funcione. Eu quero que você entenda isso agora. O seu corpo e a sua mente, eles podem trazer sua fé para baixo para que ela não funcione espiritualmente como deveria. Eu quero que você olhe para o versículo 3 que fala a medida da fé. Você vê isso? Isso não é... A medida da fé não é uma quantidade de fé. Ele está falando sobre uma qualidade de fé. Não está falando sobre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11. A medida da fé é a fé completa. Então, agora, quando eu falo isso para você, eu quero que você escreva algumas coisas para você entender o que eu estou falando. É a medida da fé, a mente da fé, número 2, e a maturidade na fé, número 3. E os milagres da fé, número 4. Ok? Em outras palavras, você tem toda a fé que Deus já ia te dar. É por isso que ele não falou uma medida. É a medida. É por isso que ele fala. Eu falo para vocês a graça dada a mim para você não pensar sobre você além do que deveria pensar, mas pensar de uma forma sóbria. Acordo de com Deus, deu para cada um a medida da fé. Você está vendo isso? A medida da fé. Isso é uma qualidade de fé, não é quantidade. E no seu amadurecer, eu vou te mostrar essa manhã, à medida que você amadurece na fé, você está amadurecendo nessa medida. Você não vai receber mais fé. Você vai crescer na medida que você já tem. Então, você já tem toda a fé que você vai receber. Então, agora, eu tenho que lidar com isso essa manhã porque a gente tem muito ensino que você vê e talvez eu mesmo já ensinei, eu mesmo, mas à medida que eu cresço e amadureço, eu vejo que Deus está nos dando. Toda já deu para a gente toda a fé que a gente tem. A fé é do tipo de Deus. Mas a nossa mente, se nós não formos mentalmente espirituais, a nossa mente vai bloquear. Se o nosso corpo não for trazido para debaixo nas misericórdias de Deus, Romanos 12, 1, a gente tem que apresentar o nosso corpo pelas misericórdias de Deus. Então, a misericórdia de Deus, a gente apresenta os nossos corpos para ele não atrapalhar. Então, a gente tem o nosso corpo debaixo da misericórdia e a nossa fé debaixo da graça. Então, o terceiro versículo, ele fala, a graça, não pense sobre você acima do que você deveria pensar. Agora, vamos provar isso. Vamos provar isso. Abra em Lucas, capítulo 17. Vamos olhar para o versículo 5 e 6. Lucas 17. Lembra o que Romanos 12, 3 falou. A gente está falando sobre o que acontece quando a sua fé se torna mentalmente espiritual. Nós temos 2 Coríntios 4, 3, está preenchendo a brecha. 2 Coríntios 4, 3. Fala sobre ter uma mente espiritual. Agora, olha o que acontece aqui. Olha o que prova que essa medida da fé realmente não pode ser aumentada. Você cresce a sua habilidade de usar essa fé à medida que você cresce nas coisas de Deus. Vocês estão comigo? A sua fé está a ponto de mudar. Você vê. O apóstolo, olha o que ele escolheu. O apóstolo. Então, ele tem que ser o que? Pessoas que são supostas a serem líderes. Os apóstolos falam. Senhor, aumenta a nossa fé. Supostas serem líderes. Aumenta a nossa fé. Lembra? Romanos 12, 3. A gente fala que a gente tem a medida da fé. Lembra? Essa medida não vai aumentar. Você cresce dentro dessa medida. Então, você não pode pedir a Deus me dar mais fé. Não. Deus fala, usa a fé que eu já te dei. A amadureça. Traga o seu corpo para debaixo. O seu corpo está se preocupando? Não deixa ele se preocupar assim. E a sua mente, a sua mente está em vários lugares, mas não está no lugar certo. Você está me ouvindo? Quantos de vocês precisam disso? Vocês vão pensar em situações que vocês estão tentando lidar pela fé, certo? E te deixou desanimado um pouquinho, né? Mas agora você vai entender. Eu tenho que consertar a minha mente. Eu tenho que estar com o meu corpo consertado. Eu tenho que trazer os meus sentidos para debaixo, consertar. Você vê? Os seus sentidos, eles enganam a sua fé. Se você não tiver os debaixo do controle, Romanos 12, 1. Agora, esses apóstolos estão falando para o Senhor. Aumenta a nossa fé. Olha o próximo versículo. Olha o próximo versículo. Olha isso. Eu quero que você leia isso comigo. Pronto. E o Senhor falou. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para essa cicamane tree, árvore, seja arrancada pela raiz e seja plantada no mar e ela obedecerá a você. Note também em 2 Coríntios 4, 13. 2 Coríntios 4, 13. E eu vou te dar uma introdução aqui para te dar mais algumas coisas para você acompanhar. 2 Coríntios 4, 13. Oh, eu gosto desses dois versículos. As primeiras palavras. Mas nós tendo o mesmo Espírito da fé de acordo com o que está escrito. Eu criei, por isso eu falei, nós também crendo e portanto nós falamos. Você vê isso? Agora, nós estamos falando sobre o que acontece quando a sua fé se torna mentalmente espiritual. Eu tenho a medida da fé, eu preciso desenvolver a mente da fé, certo? E aí, o que eu falei? Que você precisa amadurecer na fé. Você não vai mudar a medida, você vai amadurecer dentro da medida. a medida vai mudando você. Você entendeu? A medida está mudando você. E depois a gente vê. A nossa fé, ela é capaz, nós liberamos a nossa fé em milagres. Você vê, a medida da fé, na verdade, é fé de milagres. É a fé de Deus. Ok? Então, agora, vamos olhar dessa forma. Você precisa saber sobre a qualidade da medida da fé. A maioria das pessoas estão focando na quantidade. Se você pensa que você não tem suficiente, você não vai ter suficiente. Mas se você sabe que você já tem suficiente, você só precisa entrar no que você já tem. todo mundo me ouvindo agora, você é um filho de Deus? Então, você tem fé suficiente. Mas a sua mente, sua mentalidade, você tem que se desenvolver nessa fé, mas a sua fé está ali. Cristo em mim. Esperança da glória. Eu posso fazer todas as coisas através de Cristo que me fortalece. Isso é uma frase de fé. Oh, meu Deus, obrigada, Senhor. Tudo na Bíblia são frases de fé. Tudo na Bíblia são afirmações de fé, porque se não é de fé, não é de Deus. Então, todos os milagres que aconteceram na Bíblia, todas as manifestações que aconteceram na Bíblia são fé. Milagres de fé. São transições de fé. Você está acompanhando. Então, você já tem o que precisa. Fala, eu já tenho o que é necessário para fazer qualquer coisa acontecer. Bom, você vê? Mas você está no processo de amadurecer, então, a sua fé, os músculos da sua fé, o Senhor sabe que se você não tiver desafios, Satanás pensa que está fazendo alguma coisa, mas o Senhor está deixando, o Senhor está falando para o diabo que você sabe. Tudo que você está lidando agora é treinamento de fé. Você tem a fé para lidar com isso. Satanás não pode te parar, ok? Quando a sua fé se torna mentalmente espiritual, o que eu falei? Mentalmente espiritual. Na palavra de Deus, olha o que ela faz. Ela crê, fala e recebe. Ela crê, fala e recebe. Quando se torna mentalmente espiritual com a palavra de Deus. agora eu vou, talvez eu pregue isso domingo que vem, mas eu vou falar algo sobre a sua fé agora. Você vai querer ter a fé do Rema. Quando eu falo Rema, significa que é João 6,63 tipo da fé. Hebreus 4,12 fé. A fé é Hebreus 4,12. Você precisa desse tipo de fé. A fé que está constantemente ativada pelo espírito da vida que vem da palavra de Deus. Quando as pessoas falam que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, elas pensam que é só ler a Bíblia. Não, querido. Não é. É a palavra que o Senhor revelou a você. É o espírito da fé. Não é só citar um versículo. A vida do versículo agora está dentro de você. Na sua mente. Na sua boca. os seus sentimentos e pensamentos podem bagunçar com a sua fé se você não treiná-los da forma correta. Quantos de vocês já passaram por isso? Você sabe que você crê em Deus, mas alguma coisa acontece que te sacode, que faz uma bagunça e parece que você não tem o poder para mudar. Eu já passei por isso e você? Então, note. Os seus sentimentos, eu quero que você entenda isso. Deixa eu ver. Os seus sentimentos e pensamentos podem bagunçar a sua fé se você não treiná-los da forma correta. Agora, seus sentimentos e pensamentos cooperarão com a sua fé se você treiná-los da forma correta. Vamos ver Romanos 12. Vamos voltar para a escola. Romanos 12, 1. O seu corpo tem que o quê? Tem que ser treinado da forma certa. Eu falo para vocês, irmãos e irmãs, para as misericórdias de Deus que você apresente seu corpo como sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus, que é seu culto racional. Você precisa apresentar o seu corpo. Depois, o segundo fala, isso tudo está falando, Romanos 12, 1 até 3, na verdade, começa no versículo 11 de Romanos. Eu vou voltar, vou levar você lá. Vamos lá para Romanos 11. e eu vou começar no versículo 33 do capítulo 11. O que trouxe esses três versículos do capítulo 12. Ou as profundezas das riquezas, tanto da sabedoria e conhecimento de Deus. Quantos de vocês estão tão me achando? Não senta aí que fala que sabe onde eu estou, não. A gente não está brincando, não. Romanos 11, 33. Tem três, outro três. Eu quero que você precise, você precisa ver isso. Porque o que eu tenho que fazer como pastor, eu preciso que a sua fé se torne mentalmente espiritual. Para que o que levou a Romanos 12, 1, 2, 3, eu quero que você veja o versículo 33 do capítulo 11. Ou as profundezas e riquezas, tanto da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão inescrutáveis são seus julgamentos e seus caminhos estão longe de nós entendermos. Eu reconheço aqui com vocês. Estão com a roupa de glória a Deus? Isso é uma descrição da fé que está dentro de você. ou a riqueza e sabedoria e o conhecimento da fé que está dentro de você. Quão inescrutáveis são os julgamentos, a fé que está dentro de você. Porque é Deus. Versículo 34. Porque quem conheceu a mente do Senhor, você vê a mente do Senhor, fala a mente do Senhor. Onde está a sua mente? Quando você está lidando com alguma coisa, onde está a sua mente? Quem tem sido seu conselheiro? Ou quem que foi primeiro dado a ele que deveria ser reconcilia, recompensado a ele de novo? Porque dele, olha no versículo 36, porque dele, por ele, e para ele são todas as coisas. Agora, você vê esse versículo 36? É onde a sua fé fala. Olha de novo. Essa é o que a sua fé pode fazer. Quando a sua mente, a sua mentalidade está correta, quando os seus sentimentos estão, o seu sentimento, o seu corpo está debaixo do controle, a sua fé se torna sinônimo com Deus. Quando fala, tenha fé em mim, tenha Deus. Deus te deu algo. Eu quero falar de outra forma. Eu não sei se você consegue aguentar, mas eu vou falar de outra forma. Antes de eu falar outra forma. Deus te dá fé para se tornar como ele. Eu vou falar agora da outra forma. Está pronto? Deus te deu fé para ser ele. Você vê, porque não é você. Quando você está em fé, não é você, é Deus. Ele nos deu essa fé quando nós operamos no espírito da fé. Poderes satânicos, o sistema e o eu não pode te parar. São os três inimigos que você lida. Você sabe com o que você está lidando? Você está lidando primeiro, você sabe? Não é Satanás. Quem está pregando aqui? O eu. Você está lidando com o eu, o seu eu. Satanás e o sistema. Olha o que eu vou falar para você. São seus três inimigos. Você tem o seu eu debaixo do controle? Eu falo para vocês, irmãos e irmãs, pela misericórdia do Senhor, que você apresente o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus, porque o seu corpo não está salvo. Não se conforme com esse mundo. Seja transformado pela renovação da sua mente para que você possa provar boa, aceitável e perfeita a vontade de Deus. Olha quanto de um posicionamento o renovação da sua mente coloca você. Hã? Agora, o Senhor fala, depois que eu falei com você Romanos 1 e 2, depois que eu falei com vocês Romanos 12, 1 e 2, agora a gente vai falar no Romanos 12, 3. Esses três vão juntos. Então, a sua fé está em uma trindade, está em uma trindade. E quando a sua fé parece que não está funcionando, checa o seu corpo ou checa a sua mente. Ou checa a sua mente. Você está falando uma coisa, mas está pensando outra por causa do que você está vendo. Vê, a fé não se conforma. Ela tem o poder para transformar coisas. Então, a situação não significa nada. Se a sua fé está funcionando, me ouça, espiritualmente. Se a sua fé está funcionando espiritualmente, a situação satanás, o sistema e o eu não significam nada. Eles todos têm que sair do caminho. Porque você está funcionando em outra atmosfera, numa atmosfera de fé, no espírito da fé. Ouça, você está comigo. Dá um grito aí. alguns de vocês não sabem do que eu estou falando. Regue a atmosfera. Espírito Santo, vem e senta aqui e me esquenta, Senhor. Eu tenho uma situação aqui que eu estou lidando, Espírito Santo. Todo mundo tem alguma situação que está lidando. E é por isso que a igreja está aqui. A gente está aqui para ajudar você essa manhã. você tem milhares de pessoas online. Vê o número ali, 990, não é o correto. Não, você não sabe quantas pessoas estão sentadas. É só uma TV ali aparecendo, mas tem famílias assistindo. Uma família da Índia está com a gente todo domingo. Países diferentes. Juntando-se a nós online. Eu deixo eles estarem com a gente aqui. as pessoas estão prontas para conhecer a verdade. Ouça. Tenho uma pergunta para você. Deixa eu falar algo para você primeiro. Os seus sentimentos e pensamentos podem bagunçar a sua fé se você não treiná-los da forma correta. Quantos de vocês já passaram por isso? Agora, aqui vem uma pergunta para você. e veja o Espírito Santo fazendo essa pergunta para você. Você está pronto para ficar firme na fundação de uma fé imparável? Quantos de vocês estão prontos? Não é triste, vocês não estão. Vocês estão prontos para operar na sua unção, a autoridade e acesso a qualquer momento? Você é ungido, sua unção, a fé tem algo a ver com isso. Sua autoridade, a fé tem algo a ver com isso. O seu acesso, acessar Deus, tem algo a ver com isso. A sua fé tem algo a ver com isso. quando você treina a sua fé, o que eu falei? Treina, quando eu treino a minha fé para ser mentalmente espiritual, nenhuma arma do inimigo poderá te derrotar novamente. A única derrota que nós lidamos é uma fé que não está treinada. Quando parece que você está perdendo, senta um pouquinho. Checa o sistema, checa o seu corpo, checa a sua mente. Aí volta, levanta de novo. ter uma mente carnal, a Bíblia fala, em Romanos capítulo 8, é morte. Mas ter uma mente espiritual é vida e paz. Está falando sobre a sua fé. Quando você está com a mente carnal, a sua mente está morta. Quando você está com a mente espiritual, a sua fé é vida e paz. Vida e paz significa eu estou vencendo. 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 A minha fé foi criada para vencer. Não ficar devagando, preocupada, nem ficar esperando. Eu ganho na hora. bem aqui agora. E eu chamo todos vocês online comigo aqui. Agora que você, individualmente, pessoalmente, com o que eu acabei de falar essa manhã, pelo Espírito, misericórdia e graça de Deus, você pode vencer você pode vencer qualquer episódio, qualquer situação acontecendo na sua vida aonde você está sentado agora. Você pode destruir isso. Agora, você é poderoso para isso. você precisa saber disso. Você precisa saber quão poderoso você é quando você opera numa mente espiritualmente de fé, numa fé mentalmente espiritual. Você conecta da forma correta. Você não deixa emoções, você não deixa cenários de bagunçar com a sua fé, porque você está olhando através das situações. Quando você treina a sua fé para ser mentalmente espiritual, nenhuma arma do inimigo vai derrotar você de novo. Nunca mais. A medida da fé, a mente da fé, a maturidade da fé, os milagres da fé. Ok. Vamos começar a fazer algumas anotações. O que acontece quando a palavra da fé começa a operar através do Espírito da fé? O que acontece quando a palavra da fé começa a operar através do Espírito da fé? Agora, esse versículo é muito grávido. Sempre foi muito cheio. Me levou anos até eu ver. Eu tenho pregado sobre isso há muitos anos. mas João 6, 63. As pessoas fazem disso um versículo comum, mas é um versículo poderoso. João 6, 63. Algumas pessoas caminham a sua vida cristã toda e nunca veem isso. É o Espírito que dá vida. A carne não dá nada de lucro. As palavras, quando você vê em plural, as palavras que eu falo a vocês, elas são o quê? Espírito. E elas são vida. isso é o que a sua fé tem que estar operando dentro. A sua fé não pode operar na palavra escrita. Então, você usa as escrituras e não está acontecendo? Por quê? Porque essas palavras não se tornaram espírito para você ainda. A fé trabalha na palavra rema. A rema significa se torna vivo para você. O Espírito sai dessa palavra e entra em você. Não são só as letras. Não são só letrais letras. Mas a vida de verdade vem do rema. A vida, o Espírito. O Espírito e a vida. Você escreve Hebreus 4, 12 também. Porque Hebreus 4, 12, quando a palavra rema entra em você e você divide bem, maneja bem a palavra, ela maneja você. E ela começa a checar sua mente. E ela começa a renovar sua mente. Vê? E vai separar o seu Espírito, sua mente e seu corpo. Separa mente, Espírito e corpo. Eles ficam, eles vão ser, todos vão receber a operação. e eles serão trazidos para um acorde. Você está me acompanhando? Abra em Hebreus 12, 2, desculpa, Hebreus 2. Hebreus 2 e Hebreus 4. Por causa do tempo que nós estamos vivendo agora, como pastor, eu quero ter certeza de cada membro dessa igreja e cada parceiro entenda isso. É hora para a sua fé, ok, eu recebo a sua semente, 550 dólares, cheque. É hora para a sua fé, fluir totalmente no sobrenatural. Escreva isso, eu quero que todo mundo escreva. É hora para a sua fé, é hora para a minha fé, fluir completamente no sobrenatural. E o pastor me ensinou já como. Se a sua mente, oh meu Deus, vamos para Romanos 12, 3 de novo, a gente vai voltar para Hebreus de novo. essa palavra pensar é usada três vezes no versículo 3, em Romanos 12, 3. Se a sua mente não está renovada, se a sua mente não está da forma correta, você não consegue lidar com a fé, porque a fé vai produzir muita coisa. Então, a fé produz muita coisa para uma mente que não está renovada. Então, se a sua fé começar a produzir, se a sua mente está renovada, você vai ficar o quê? Você vai ficar soberbo, a sua mente exaltada. Isso é o que aconteceu com Satanás. E aí, ele vai te destruir, se isso acontecer com você. Ele vai destruir você. É por isso que o Espírito Santo, ele vai trabalhando em níveis. É por isso que nós podemos, nós não podemos ficar só dançando, dançando na igreja, nós temos que aprender coisas. Você não pode ficar dançando e viver a vida direito. Você tem que saber da verdade. Agora, quando ele fala, volta para Hebreus, eu quero mostrar para você de novo, de novo, de novo. A medida da fé está lá. A graça da fé está lá. Romanos 12, 3. Mas é hora para a sua fé completamente fluir, fluir completamente no sobrenatural. A fé é uma palavra sobrenatural. Nós tornamos a fé uma palavra comum. Deixa eu ver. As ideias sobre fé têm diluído muito do seu poder na vida de muitas pessoas. Tem muito ensino sobre fé, muito ensino sobre fé. É uma coisa rara. Lembra que eu falei sobre a fé, de ser dono? Lembra de Marcos 11, 23? Aqui tem um outro, uma revelação governamental sobre fé, de Romanos 12, 3, agora. É que não é normal. Ela está te dizendo que você já tem a medida. Você tem que amadurecer na medida. você vê? E você tem que trazer a sua mente ali para alinhamento com a palavra de Deus. Você tem que trazer a sua mente para ela se alinhar para alcançar a palavra de Deus. Quantos de vocês... Quantos de vocês... Deixa eu ver. Deixa eu ver para quem que eu estou pregando aqui. Quantos de vocês realmente querem manifestações? Não, mantém sua mente, sua mão aí levantada. É isso que eu estou ensinando a você. Eu estou ensinando você a vencer em toda situação. Mas eu não posso fazer isso sem você. Você vai precisar saber essa manhã que você não está ouvindo um sermãozinho. Você pode baixar a mão agora. Preste atenção porque a ativação eu não posso ativar por você. A aplicação eu não posso aplicar por você. Você tem que fazer você mesmo. Então, você tem que estar sério aqui que você vai mudar toda a sua forma de pensar porque eu estou ensinando de uma forma diferente. E as palavras que eu tenho na minha mente quando eu fico aqui em pé existe uma palavra que eu tenho na minha mente chamada resultados. Quarta-feira quando você lidar com aquela coisa você vai saber o que você vai fazer. Você lá sozinho. As ideias sobre fé tem diluído muito do seu poder na vida de muitas pessoas. A maior arma de Satanás contra a sua fé é a sua mente e o seu corpo. A maior arma de Satanás contra a sua fé é o seu corpo que são os seus sentidos e a sua mente. ouça você tem fé suficiente para alcançar qualquer coisa que você precisa alcançar mas você tem que amadurecer na medida. é como ter 45 milhões de dólares no banco no seu nome mas você não sabe como retirar esse dinheiro. você vai chegar lá no banco e vai parecer estúpido olhando qual é o seu nome? Você é dono do banco mas você nem sabe. Você me acompanha? Então, se você já tem fé suficiente você tem que amadurecer na medida ao invés da sua fé ficar chocada ela vai voar igual um foguete. eu perguntei uma pergunta e se você chegar no entendimento glorioso de que você é fé eu sou fé você tem que entender a revelação agora pessoas religiosas vão falar para você que eles vão vir com as ideias religiosas para te convencer do contrário mas a fé é Deus Deus é fé e Deus me deu ele mesmo em fé eu não posso manifestar aqui embaixo sem fé você tem Hebreus 11.6 você Hebreus 11.6 sem fé é impossível agradar a Deus mas a fé de verdade está em Hebreus 11.6 a fé de verdade sabe o que fazer em qualquer situação a fé de verdade sabe não se preocupe com a situação busque Deus ligue-se com Deus a sua fé ela é o botão para chegar a Deus a sua fé é o botão para Jesus a sua fé é o botão para o Espírito Santo a sua fé é o botão para o reino a sua fé é o botão para a palavra de Deus a sua fé é o botão para a vitória a sua fé é o botão para o triunfo você está entendendo isso? você está entendendo? o interruptor está dentro de você o botão está dentro de você não importa o que aconteça quando você aperta esse botão você já tomou conta da situação tudo que você está lidando agora o que que pareça que está arrastando você parece que não está funcionando você veio aqui essa manhã para apertar esse botão ligar esse botão e você se torna Deus nessa situação satanás é obrigado a se dobrar de adivante da sua fé porque ele não tem fé satanás não pode ter fé em Deus você tem fé em Deus Deus te deu algo que é uma satanás não tem aleluia 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 você tem o poder para transformar enriquecer iluminar e iluminar sua vida além da medida acima da medida você tem o poder para fazer isso você tem o poder para fazer isso vou voltar para Hebreus vou te mostrar esse poder lá deixa eu te mostrar esse poder eu vou te mostrar esse poder numa conotação da frase de que eu sou fé eu sou fé me faz como Deus eu sou um filho da fé eu estou numa família da fé agora eu quero que você veja isso de que eu sou fé Gálatas 2.20 como que ele começa eu sou eu estou eu estou crucificado com Cristo portanto eu vivo como que eu vivo como que eu vou viver pela fé eu vou te dar uma frase que eu vou pregar talvez mais tarde agora nós estamos falando sobre uma fé de ressurreição a fé que nenhum problema consegue aguentar uma fé que sai do túmulo todos os dias toda situação que você está lidando agora numa forma de derrota é um túmulo e a sua fé sabe como ressuscitar isso de toda situação porque a sua fé está operando em poder de ressurreição você consegue ver isso é isso que esse versículo está falando para nós sobre uma fé de ressurreição a fé que não pode morrer a fé que não pode ser derrotada não importa quantos problemas estão contra a sua fé você está saindo dessa situação porque a sua fé funciona no mesmo poder no mesmo poder que levantou Jesus dos mortos eu quero que você veja isso em você está a fé da ressurreição é uma fé que não pode perder é uma fé que Satanás não pode segurar você entende? você está saindo disso de toda situação que você está lidando agora que é contra você a sua fé vai fazer você ressuscitar quando você entende isso a oposição que você está lidando na vida que vem na sua vida você ouviu de Deus de que outra ressurreição vai acontecer agora 14 dos seus melhores amigos vão se virar contra você você sabe eu estou saindo eu estou me vencendo essa situação porque eu tenho fé da ressurreição fala eu tenho fé da ressurreição dentro de mim o que significa que eu tenho fé da ressurreição dentro de mim? isso significa que nada nenhum problema nenhuma circunstância nenhuma condição nenhuma oposição pode me parar eu estou vencendo poucas pessoas no corpo de Cristo não são muitas pessoas que sabem que elas têm fé de ressurreição dentro delas você está saindo aqui essa manhã sabendo disso você está saindo aqui essa manhã sabendo eu não posso ser derrotado você está saindo aqui essa manhã sabendo nada pode me prender dinheiro aqui dentro 500 dólares aqui dentro você vê a única coisa que impede a sua fé de não ser uma fé de ressurreição é a carnalidade fica às vezes muito cauteloso com situações levanta no seu poder esse versículo prova que eu tenho fé da ressurreição dentro de mim e essa fé da ressurreição você está pronto para dar um grito aí? é o mesmo tipo de fé que Jesus tem bem nesse versículo bem nesse versículo se você puder se você puder me desmentir nesse versículo eu não sei que forma de diabo está em você porque eu estou crucificado com Cristo olha o que ele fala não mais eu vivo, portanto e agora, mas não mais eu Cristo vive em mim Cristo vive em mim como? como? pela fé como? como que Cristo vive em mim? pela fé como que eu sou como Cristo? pela fé eu vou te dar outro que o Espírito Santo me deu agora o mesmo a fé que levantou Jesus Cristo dos mortos vive dentro de mim oh meu Deus oh meu Deus e agora o mesmo Espírito da fé que levantou Jesus Cristo dos mortos pode me levantar de qualquer situação em qualquer condição agora você recebeu aí? você recebeu? vê, eu quero nós vamos usar isso Deus quer que Satanás pense que ele te venceu mas ele quer que você saiba que ele não controla você que ele não venceu você quando você tem quando você tem na sua mente quando você tem quando você fica sofrendo na sua mente você está concordando com o diabo quando você renova a sua mente você está concordando com Deus porque a mente renovada vai fazer a ressurreição acontecer eu não estou preocupado com nada aqui agora com o que ninguém está passando eu não estou preocupado com a situação online de ninguém com o que nenhuma pessoa está passando se você está ouvindo o que Deus está falando renova a sua mente e a fé da ressurreição vai entrar em ação eu sei que a gente vai para Hebreus 11 Hebreus 2 vamos para 2 Timóteo 2, 7 1, 7 2 Timóteo 1, 7 vai para 2 Timóteo 1, 7 eu recebo a sua semente 250 dólares eu estou a ponto de te mostrar algo agora você vê que Deus não nos deu o espírito de medo mas de poder e de amor e uma mente equilibrada 3 ingredientes que Deus quer que você coloque na sua fé nessa manhã poder amor olha o terceiro ingrediente a sua fé não pode funcionar sem uma mente equilibrada e a única coisa que faz que dá a sua fé a uma mente equilibrada é a palavra de Deus mas eu quero que você coloque esses 3 ingredientes na sua fé porque nesse versículo Deus está mostrando o medo que Ele está mostrando a fé Ele está mostrando medo e está mostrando a fé eu não levei vocês para Galatas 2, 20 eu vivo pela fé no Filho de Deus eu estou pregando em dois versículos ao mesmo tempo Galatas 2, 20 lembra eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim agora aqui quando eu estou eu estava lendo esse versículo eu já li esse versículo não sei quantas vezes Deus fala você não viu tudo que eu já te estou mostrando agora Ele viu o poder amor e uma mente equilibrada são ingredientes para o espírito da fé você não pensaria que a sua mente teria nada a ver com isso mas a sua mente ela é um impedimento para a sua fé se você não renovar a sua mente você está tentando usar a fé numa mente carnal e aí Ele fala uma mente carnal Romanos 8 Ele fala uma mente carnal não pode agradar a Deus você tem que ter uma mente espiritual para operar na Bíblia então qualquer coisa que tem impedido você por algum tempo essa manhã é dia de ressurreição para você agora eu ouvi o Espírito de Deus falar isso entenda isso a ressurreição vem com a revelação que você age em cima então você tem que agir em cima da revelação escreva o que você está lidando e escreva a sua resposta e isso vai acontecer por quê? a fé que está em mim é maior do que a estupidez que está em você você acha que vai me segurar como o filho de Deus? pode botar as palavras que você quiser aí dá um grito aí eu gostaria de saber quem nunca tem quem não tem ouvido aqui o que a gente está falando e não tem resposta eu gostaria de saber quem não tem ouvido aqui e aí você não tem sua resposta porque todo mundo tem que ter sua resposta já nessa uma mensagem você tem que ter sua resposta você sabe o que você tem que lidar você sabe quem você tem que lidar não é satanás porque aqui é onde ele está debaixo do seu pé como que ele veio parar aqui? a mente, sua mente qual é o problema que ao longo dos anos tem pensado que ele pode te segurar? ou os últimos seis anos você tem lidado com algo você vem numa manhã não olha pra mim assim não vocês tem que estar ouvindo você tem que ter ouvido a sua resposta aqui online cadê pessoal? fala comigo você tem que estar com a sua resposta agora sim, obrigada você tem que ter sua resposta você é um filho de Deus, certo? quão poderoso que é pra dizer que você tem a fé da ressurreição dentro de você e que ela te levanta de qualquer situação se essa fé levantou Jesus dos mortos foi o espírito da fé Jesus disse destrói esse templo em três dias ele vai ser levantado o que era a fé? era a fé falando o seu problema o seu problema o seu problema é a sua vitória pra você chegar em outro nível na fé aumentar te ensinando como combater você não tem que combater o inimigo na verdade Deus te mandou aqui pra eu te falar que você não tem um problema o que? glória a Deus eu vou dançar agora eu não tenho problema é tudo na minha mente porque Satanás não pode fazer nada nesse sistema o sistema do mundo não pode fazer nada pra mim Satanás não pode fazer nada pra mim porque eu sou um filho de Deus você pode me dar um soco no primeiro dia no segundo dia mas no terceiro dia eu levanto das trevas da túmulo você vê o que eu tô falando? fala eu tenho fé da ressurreição dentro de mim eu tenho que ter o meu corpo e a minha mente em cooperação você vê isso? você tá vendo isso? me dá mais cinco minutos senta aí eu vou te dar isso eu vou te dar isso as ideias sobre fé tem diluído muito do seu poder na vida de muitas pessoas a maior arma de Satanás contra a fé é o seu corpo e a sua mente você tem fé suficiente a madureza na medida ao invés da sua fé ser sacudida com as situações ela tem que subir igual um foguete e se você entrar no entendimento glorioso de que a sua fé pela medida da fé que tá dentro de você você tem o poder para transformar enriquecer iluminar a sua vida acima do que você pode imaginar falei essas coisas duas vezes vamos voltar para eu fechar aqui é hora para a sua fé fluir completamente no sobrenatural é hora para a minha fé fluir completamente no sobrenatural fala é hora para a minha fé fluir completamente no sobrenatural fala é hora para a minha fé fluir completamente no sobrenatural agora você sabe como? Todo mundo ficou quieto agora Não fala, me chama não, reverendo Quais são os dois lugares que eu falei Que você tem que alinhar Mente e corpo Romanos 12, 1, 2 Você tem que consertar isso E aí você pode ir para Romanos 1, 12, 3 2 Coríntios 4, 13 Você pode ir para Marcos 11, 23 A gente está tentando ir para Marcos 11, 23 Sem ter Romanos 12, 1, 2, 3 Na gente, então Marcos 11, 23 Não dá para funcionar Então o diabo fica escondido ali E faz você pensar que você tem que ficar esperando Esperando, esperando E fala, não, você pode acertar na primeira vez Então a fé é sobrenatural O que é sobrenatural? O que significa ser sobrenatural? Sinais Maravilhas Milagres Obras milagrosas Não dá para explicar Deus fez Isso é sobrenatural Você é um filho de Deus Sobrenatural Vê O que acontece é O que acontece É que eu descobri que isso tem acontecido na igreja Porque nós fazemos erros Cometemos erros Nós esquecemos que somos sobrenaturais E nós estamos tão ocupados Prestando atenção Orando pelo erro Que a gente esquece que a gente é sobrenatural Você vai errar porque você tem um corpo Você vai errar porque você tem uma mente Você não vai praticar o erro Mas você vai errar Porque Satanás está tentando fazer você Ele está tentando atacar o seu corpo Atacar a sua mente Usando os esquemas dele Para que você entre num ponto de condenação Entre num ponto de condenação E aí, portanto, ao invés de viver na revelação agora Você fica vivendo na condenação E nós que não sabemos A gente não sabe A gente fica pregando pecado Você vai receber isso, receber aquilo Não, treine o meu povo O meu povo tem o espírito deles dentro deles Eles não querem errar O meu povo não quer errar Eles não querem viver no pecado Porque eles têm o meu espírito dentro deles Eles estão com a convicção Eles têm uma consciência Mas treine eles com o que está acontecendo com eles Ensina eles Eu não quero ninguém brigando comigo todo domingo Me amaldiçoando Falando Talvez você vá para o céu Ou vá para o inferno Não, o que é isso? Todos nós erramos Você não precisa falar amém Mas à medida que você renova a sua mente E você entende quem você é de verdade Então é mais agradável desse outro lado Do que esse lado daqui Então alguma coisa que acontecer Deus, o senhor fala Não faz isso e eu me arrependo Você me lava com o sangue Me perdoa Me ajuda a não fazer isso de novo Você não pratica o pecado É um pecado que o inimigo tentou colocar em você Vamos preparar você para milagres agora Na sua fé Você tem que ter milagres essa semana Você está operando na fé da ressurreição, certo? Você está operando na fé sobrenatural, certo? E você sabe o que está impedindo a sua fé de ser sobrenatural, certo? Sua mente e seu corpo O seu espírito está gritando Você é sobrenatural Você não tem que aceitar isso Você é sobrenatural Você tem fé da ressurreição dentro de você Você tem fé em você que Satanás não consegue lidar As circunstâncias não conseguem lidar Os problemas não conseguem lidar Esse sistema desse mundo não consegue lidar O seu trabalho não consegue lidar Sua condição não consegue lidar Você tem fé dentro de você que vence qualquer coisa Você é sobrenatural Fala, eu sou sobrenatural Eu tenho fé sobrenatural dentro de mim Mas se eu não operar na fé sobrenatural Eu fico natural igual todo mundo É por isso que ele me deu fé Então eu tenho que tentar parar de ser sobrenatural só citando versículos Porque a letra É o que? É morta, morta Eu posso citar treze capítulos e nada acontecer? Sim, sim, certo Porque se você não misturar com a fé Vamos ler aqui Vamos ler aqui Eu tenho que terminar, vamos ler Eu tenho ponto 2 também Só cheguei no ponto 2 e tudo bem É hora para a sua fé fluir completamente No sobrenatural Me dá Hebreus 2 agora Hebreus 2, 1 Hebreus 2, 1 Eu vou te mostrar e já vou terminar Hebreus 2 e vou te mostrar Hebreus 4 Que é hora para você fluir completamente no sobrenatural Portanto, nós temos que prestar bastante atenção Nos agarrar as coisas que nós temos ouvido A gente tem que fazer isso A não ser que a qualquer momento a gente que deixe elas escorregarem Agora vai para o próximo versículo Porque a palavra falada por anjos foram que firmes E toda transgressão e desobediência recebeu uma recompensa justa Uma recompensa justa Versículo 3 Depois vamos para o versículo 4 Como nós escaparemos Se nós negligenciarmos tão grande salvação Que primeiro começou a ser falada pelo Senhor E depois foi confirmada a nós Por aqueles que ouviram Ele O ouviram E isso nos dá o versículo próximo agora Versículo 4 Deus também fazendo testemunho com eles Tanto com sinais Sinais estão chegando na sua vida Sinais estão chegando na sua vida Que você não consegue explicar Coisas acontecendo na sua vida Que você fala O Senhor fez Glória a Deus Obrigada Senhor É hora para sinais no corpo de Cristo É hora para a gente ver Andado sobrenatural no corpo de Cristo É hora para a gente sair do mesmo tipo de vida E deixar o sobrenatural O Deus sobrenatural dentro de nós Sinais maravilhas E milagres E milagres Vários tipos de milagres Eu estou pronto para o meu milagre Fala Eu estou pronto para o meu milagre Não há Milagre Não é milagre Milagres Dons do Espírito Santo Aleluia Vá para Hebreus 4 rapidinho Versículo 1 Hebreus 4 e 1 Vamos portanto temer Para que a promessa Tendo sido deixada a nós A entrar no seu descanso Nenhum de vocês Não entre Não entre Está parado na minha garagem Na minha garagem Pela fé Eu estou com outro carro Está parado Eu concordo com você Ei Me ouça Me ouça Qualquer tipo que você quiser Eu espero Que você estava ouvindo o que eu falei agora Posso falar isso, senhor? Será que eu posso falar isso? Eu tenho uma coleção de carros Vocês sabem Eu tenho feito isso por muitos anos Mas eu tenho um D-Wagon Que eu não consigo sair com ele As pessoas olham e falam Olha lá Tem um leão na estrada A estabilidade desse carro Alguns de vocês nem sabem Do que eu estou falando Aquele D-Wagon Aquele carro da Mercedes É uma caminhonete da Mercedes Eu estou tentando mexer com vocês aqui Então eu entendo Está estacionado na sua garagem Temamos para que Uma mensagem tendo se deixada a nós A gente não entre nesse descanso Promessas de descanso Não me preocupo com o que está acontecendo Eu vou ter o meu descanso Dormir igual uma pedra E roncar igual um porco Eu vou descansar Eu vou ter o meu descanso Vamos lá para Segundo versículo Porque a nós O evangelho foi pregado Vê O que está acontecendo com você Essa manhã? O evangelho está sendo pregado Assim também como a eles Mas a palavra pregada Não deu lucro para eles Não deu lucro para eles Tem que misturar Tem que misturar Todo mundo faz isso Todo mundo aqui faz isso Eu quero que você lembre Qualquer coisa Eu estou pregando para você Você tem que misturar com a sua fé Você está vindo aqui Todos os seus problemas Estão resolvidos essa manhã aqui Você pode estar lidando Com alguma coisa por 17 anos Mas agora O Espírito Santo Está te dando sabedoria De como descansar Porque você sabe Que você tem a vitória Você tem a fé Da ressurreição Dentro de você A fé está viva E a minha mente Não pode controlar a minha fé O meu corpo Não pode controlar a minha fé Na verdade A minha fé Controla o meu corpo E a minha mente Você entende isso? Você sabe que o seu corpo Sempre vai pular Para falar alguma coisa Se você nem pergunta Nada para ele Ele pula Ele nem levanta a mão Para perguntar Ele quer falar alguma coisa Eu não me sinto bem Pode ser a morte Já na sua porta Cala a boca Eu não estou te ouvindo Sente